Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Saindo lá da bastilha perdida, rapidamente, só pra gente fazer uns upgrades aqui. Eu tenho dois fragmentos grandes de Titanita, então eu consigo fazer mais um upgrade na minha rapieira. Opa, não é reparar, é reforçar. A rapieira mais quatro aqui, eu tenho dois fragmentos, eu consigo deixar ela mais cinco. Com mais três a gente deixa mais seis, mas por enquanto a gente não tem como pegar. Vou usar algumas almas aqui pra ganhar os níveis com a Emerald Herald. Eu vou aumentar um pouco de vigor. Minha agilidade ainda tá baixa, ok. Um pouco de... Cortou de mais um de vigor, ok. Tá bom. E com isso a gente volta já lá para a bastilha. Primeiro vamos ir para a torre solitária, que é a fogueira que a gente acendeu depois de matar o perseguidor lá na floresta dos gigantes caídos. Ok, vindo aqui da fogueira então, vamos continuar em frente pra gente pegar alguns itens. Antes de passar por aqui, vem pelo lado, tem uma passagemzinha pouco escondida, com alguns inimigos, mas vamos ignorar ele por enquanto. E aqui tem um fragmento grande e uma joia de vida radiante. Vai ter um perseguidor quando a gente cair lá, então se prepare ou para fugir ou para enfrentar ele. Eu vou tentar enfrentar ele, vamos ver no que dá. Não vai ter nenhum benefício real mesmo, mas... Além de quebrar a minha arma... Ui! Mas ele morre rápido. Opa! Droga! Esse perseguidor já vem carregado já, esqueço disso. Ele não precisa me agarrar para poder habilitar esse golpe. Vou pegar a titanita cintilante. Se você estiver usando uma arma que faz upgrade com isso, pode ser uma boa. E abrir o baú aqui, que é o importante. Que tem o anel da serpente, que aumenta a quantidade de almas que você ganha. Uma efígie humana e um ramo perfumado de outrora. Eu vou equipar o anel... Ah não, eu já estou com... Ok, não vou equipar então. Consegui por aqui, vai ter alguns inimigos. Tentar atrair os cachorros para cá antes de entrar lá. Cachorros. E lá dentro vai ter alguns arqueiros. Arqueiros não, os caras são uma besta, né? Ok, acho que agora a gente pode entrar com um pouco mais de segurança. Toma cuidado com os barris explosivos aqui. Eles explodem. Vamos bater no nosso amigo com as flechas que fazem as coisas explodirem. Ok. Se você derrubar isso aqui... Não era para eu cair junto. Ai, ai. Bom. Subir por aqui. Vai ter um amigo esperando. Ok. Nada com maiores dificuldades. E vamos seguir por aqui. Tem alguns barris para a gente quebrar. Rola. Cuidado que tem alguns explosivos. Então só rolar é o suficiente. E a gente encontra a nossa amiga Lucatiel. Vamos conversar com ela. Até ela passar a se repetir. Ela vai dar uma efígio humana para você. Blá, blá, blá. Ok, Lucatiel. Ok. Quando ela começa a repetir as duas falas. A gente continua a quest dela. Vamos abrir o baú aqui do lado dela. Tem uma chave obsoleta. Que a gente vai usar daqui a pouco. Ah, ok. Vamos, antes de mais nada, subir aqui. Subir essas escadas. Cuidado para não cair ali. No muro. E a gente pega mais um fragmento grande de titanita. Eu acho que eu tenho dois. Falta mais um para a gente poder fazer o upgrade para mais seis. Vamos enfrentar esse cara chato aqui. Ele vai tentar me agarrar. Não, ele vai jogar bola de fogo. Que sim. Uh, e quase que ele me acertou. E ele provavelmente ia me derrubar aqui. Toma cuidado com isso. Vamos continuar. Tem uns cachorros por aqui. E mais um grandão. Não sei o nome dele. Acho que ele é o Undead Jailer. Ah não, não tem cachorro não. Vamos pegar a resina de pinho dourado. O cachorro só tem na versão original do Dark Souls 2. Vamos tentar atrair ele aqui. Porque eu quero que ele não quebre aquele barril explosivo. Eu quero tentar usar ele para abrir uma passagem ali. Uma passagem que eu nunca gosto de abrir. Porque o barril nunca rola direito. Antes de a gente tentar... Vamos descer para matar os inimigos que estão aqui. E podem nos atrapalhar. E aqui sim, tem alguns cachorros. Não dá para a gente ir para lá por aqui. A gente vai passar lá daqui a pouco. E a gente vai tentar fazer com que o barril bata aqui. Para quebrar a passagem. É meio... Eu não sei exatamente o que acontece para isso funcionar ou não. Eu tento andar aqui. Fazer ele reto. Não deu. Deu sim. Ok. Se você empurrar ele meio torto. Você pode tentar empurrar o barril novamente aqui para frente. E jogar uma bomba. Alguma coisa explosiva que faça o barril explodir. Qualquer coisa de fogo serve. Para quebrar a parede. Se você não conseguir, você vai ter que usar uma bonfire para fazer o barril voltar e tentar de novo. Se ainda assim você não conseguir, não se preocupe. Uma hora a gente pega uma chave que vai habilitar... Que vai permitir que a gente abra essa porta aqui. Que é o jeito certo, digamos, de chegar aqui. Mas não é nada muito impossível de abrir essa porta. Antes de descansar, eu vou acender a minha tocha. Acender isso aqui. E vai fazer com que depois que a gente sentar na fogueira, o blacksmith passe a se sentar nessas pedras e libere o baú que ele está sentado em cima. Vamos fazer isso já. Descansa. Ok. E agora o blacksmith está sentado ali. Converse com ele. A gente já pegou o braseiro apagado. Então, isso está bem mais fácil de pegar na versão Scholar of the First Scene. Então, entregue para ele o braseiro, que vai permitir com que ele passe a fazer upgrades para a gente. Vender alguns itens, etc. Inclusive, uma katana. Se estiver jogando com uma build de destreza, pode ser interessante para você. E ele vende algumas coisas úteis. Inclusive, fragmentos grandes de titanita. Que não são exatamente baratos, mas... Vai permitir que a gente faça upgrades das armas que a gente quiser até mais seis. Vamos abrir os baús agora. Aqui tem um fragmento grande, que eu já vou usar. Opa. Para fazer mais um upgrade para mais seis da nossa rapieira. Agora, só pedaços de titanita, que a gente só vai pegar mais tarde. Ah, outra coisa. Se você quiser também, você pode imbuir a sua arma com elementos, se você tiver pedras elementais. Eu não tenho interesse de fazer isso com esse personagem, então não vou fazer nada. Abrir os outros baús. Fragmentos de titanita. Cinco. Dez flechas de ferro. Dez ardes pesados. E aqui o baú que ele estava sentado em cima. Que agora ele não está mais. Com um martelo de artesão e uma titanita cintilante. Vamos voltar agora aqui na fogueira. E eu vou viajar para a fogueira Calabouço do Exílio. Ok, essa é a fogueira que a gente habilitou vindo lá do cais de ninguém. Vamos continuar por ela então, que é o caminho principal aqui da Bastilha. Vai dar basicamente no mesmo lugar que a gente estava, mas tem algumas coisas para a gente explorar aqui. Vamos matar aquele amigo da besta primeiro. Tem mais um ali de longe. Se você tiver alguma coisa para acertar ele, senão eu vou me ignorar que nem eu vou fazer. E vamos descer aqui. Antes de mais nada. Aqui tem item para a gente pegar. Uma alma de guerreiro corajoso e uma efigia humana. E agora a gente volta por aqui. E cai aqui que vai dar no mesmo lugar da escadinha que a gente acabou de passar. Alguns inimigos para a gente enfrentar, inclusive uns com bestas. E vários cachorros. É meio perigoso aqui. Tem bastante explosivo na área. Oh, um perseguidor! Eu esqueci dele, gente. Perdão, eu ainda não sou 100% acostumado com o Scholar of the First Scene. Eu esqueci que tem um perseguidor aqui. Eu estou ferrado. Eu acho que eu vou morrer. Não tem problema. A gente volta. Eu fiz besteira. Ok, agora que a gente já pegou o item que tem lá embaixo. Vamos descer as escadas mesmo. Dessa vez a gente tenta atrair os cachorros com mais cuidado. Sem que venha um perseguidor junto, né? Que torne as coisas um pouco mais difíceis do que elas deveriam ser. Tem mais cachorro vindo. Opa, não. Cachorros? Não. Vamos quebrar aqui. Para derrubar o nosso amigo que estava atirando com a besta na gente. Isso atraiu o perseguidor. Ele vai entrar aqui. Eu queria matar o cachorro antes de enfrentar ele. Ok, consegui atrair os cachorros. Tem muito cachorro aqui. Felizmente a gente só tem que passar por aqui uma vez. Ok, vamos enfrentar o perseguidor ali agora. Ele foi embora. Ele não está me perseguindo. Ok. Vamos quebrar mais um para derrubar mais um cara. Ok, fugir ali foi suficiente para fazer o perseguidor desistir de mim. Quebre esse aqui para pegar mais um item, que é uma caveira de fascínio. Vamos seguir aqui em frente. Nesse pequeno caminho lateral. Tem um fragmento de frasco de estos. Item muito importante e legal para a gente. E se a gente continuar por aqui, a gente volta lá perto da fogueira do ferreiro. Só que antes disso, eu vou voltar porque tem alguma área para a gente explorar. Para explorar tudo aqui, certifique-se que você pegou aquela chave obsoleta lá. E a gente pegou perto da Lucatiel. Tem um inimigo aqui? Não tem. Ah, tem sim. É o que explode. Perdão. Toma cuidado. Não deixa ele explodir em cima de você. Ele tira bastante vida. Tenta matar ele antes que ele caia. Seja um pouco mais rápido do que eu fui aqui. Não é bom levar essa explosão. Aqui tem mais alguns deles. Com barris explosivos. Cuidado. E vamos pegar a borboleta de fogo. Eu estou esquecendo dos inimigos, gente. Perdão. E vamos abrir essa porta. Com a chave obsoleta. Vai ter mais alguns cachorros aqui. Então, tenta atrair com calma. Não chega entrando lá com tudo e acabar sendo cercado pelos inimigos. Tem mais inimigos aqui. Vai cair um soldado. Ok. Se a gente derrubar isso aqui, vai subir esta jaula com inimigos que explodem. Tenta matar eles rápido. É muito importante que eles não explodam todos em você. E aqui a gente pega o set do andarilho. Nada muito importante, mas se você quiser, não deixe de pegar ele. Vamos entrar aqui. Barris explosivos e inimigos. Então, vamos fazer um caminho um pouco mais seguro por aqui. Mas eu consegui atrair um soldado primeiro. Vamos lá. Os inimigos com as bestas que iam tentar explodir a gente estão aqui mesmo. Você pode matar eles com mais segurança. Opa. Certo. E vamos subir aqui. Aqui tem um item. Grande alma de soldado sem nome. E uma flor verde. Se a gente cair aqui, a gente vai estar logo naquela escada que a gente subiu. Vamos explodir esses barris. Eu devia estar com alguma coisa de fogo aqui para isso. Vamos ver se eu tenho. Eu tenho bombas de fogo. Ok. Bomba incendiária. E vamos explodir ali. Vai bater em mim. Não. Ok. Deu certo. E aqui tem um item. Que são as vestes de arco e dragão. E o escudo de arco e dragão. Essa pequena passagem aqui. Uma pedra. Um encaixe para a pedra de faros. Não perca seu tempo. Não é interessante. No momento, pelo menos. Aqui tem um inimigo que vai cair para tentar matar você. Não deixe que ele te mate. Vamos abrir o baú. Aqui vai ter uma erva do anoitecer murcha. Mais alguns baús para a gente abrir. Lâmina gêmea. Lâmina gêmea. É uma arma. A daga de aparar. Que é uma daga que serve para você dar o parry. Aparar os ataques dos inimigos. E mais um baú. Com o cajado de ossos. Que é bom se você estiver usando sortilégios. No caso aqui. Esse encaixe da pedra vai fazer com que a parede. Acho que aqui. Se ilumine. E vai habilitar um baú com um soul vessel. Recipiente de almas. Para você poder resetar a sua build. Lá com as senhorinhas do altar encantado. No momento isso realmente não é interessante. E a gente vai gastar uma pedra de faros. Que a gente não tem muito. Então eu vou ignorar isso por enquanto. Vamos continuar aqui. E isso vai nos levar até a área perto da Lucatiel. Vamos cair aqui. Cuidado com o inimigo. Ui. Pegar a erva crepuscular. E vamos agora continuar efetivamente aqui pela bastilha. Ok. Espírito sombrio esquecido. Me invadiu. Eu. Sinceramente. Não sei se isso é um jogador. Gente. Que eu saiba não. É um espírito sombrio que foi acrescentado nessa versão. De qualquer forma. Bem simples. E vamos agora continuar por aqui. Cuidado com os soldados. Vamos continuar por aqui. Vai ter um cara petrificado. Aquele ramo perfumado de outrora que a gente pegou. Vai ser usado aqui. Para liberar esta passagem. O cara vai levantar. Ele é um inimigo. E vamos abrir a porta. Se você não tiver esse ramo. Você pode comprar lá da Melente. A pôr 7500 almas. Lá em Majula. Vamos dar uma passadinha aqui. Só falar um oi. Não foi suficiente. Ok. Não foi. Entra mais um pouquinho. Volta. Agora foi. Escutei barulhos. Certo. A gente pode tentar usar a porta. Para afunilar os inimigos aqui. Vai ser atacado por alguns. Opa. Esse não tem apanhado aí. Agora a gente entra mais um pouco. Para atrair mais inimigos. A arma já está quebrando. Mas a gente vai voltar para a fogueira daqui a pouco. Não tem problema. Não. Não fecha essa porta. Chato. Estou querendo pegar as joias da vida. Ok. Não fecha a porta. Droga. Vamos vir por aqui. Mais inimigos. Algumas vezes eles vêm junto com todos aqueles que vieram pela porta. Outras vezes não. Nesse caso eles ficaram lá me esperando mesmo. Não tem problema. E agora a gente entra aqui. E eu vou recomendar que você não puxe essa alavanca que vai abrir esse portão. Porque não é necessário. A gente vai fazer um outro caminho que dá na mesma. Então realmente ignore. Se você estiver na forma humana aqui. Você tem um sinal de invocação. Que é para Felicia. A valente. E ela pode te ajudar. A enfrentar o próximo chefe. Se você quiser invocar. Fique à vontade. Vamos descer aqui. Tem mais algumas coisas para a gente explorar. Inimigos para a gente matar. Mais um soldadinho chato. Tem uma múmia explosiva aqui. Tenta quebrar o negócio já matando ela. Não. Deu certo. Ok. Ele não vai explodir. Agora vai. E minha rapieira está quebrando. Oba. Vamos pegar o item aqui no fundo. Que é uma arma de cabeleiro orgulhoso. E uma efigia humana. E vamos abrir um atalho extremamente importante. Para o chefe aqui. Não continue em frente. Você vai cair no braço e morrer. E agora eu vou voltar para a fogueira. Para recuperar a minha arma. E também vou dar uma voltada rápida lá em Majula. Para gastar essas minhas almas. Eu vou comprar umas joias da vida. Que eu gosto. E a gente também pegou um fragmento de frasco. Um melhor. Um fragmento de frasco de Estus. Então vamos entregar aqui para Emerald Herald. E vamos subir um pouquinho de nível. Vou aumentar um pouco da minha destreza. E vamos de volta lá para a Bastilha. Dessa vez para a fogueira da oficina do Macduff. Se você não tiver. Eu acho que a torre solitária é mais simples para você chegar no chefe. Ok. Voltamos aqui na Bastilha. Vamos matar os cachorros. Aquele cara vai empurrar o barril explosivo em você. Eu vou passar correndo por ele. Que normalmente funciona. Ele é muito lento para perceber. Que a gente está chegando. Ok. Aqui ele não vai me ver. Certo. Então vamos usar o atalho que a gente habilitou. Ele é meio arriscado. Mas nem tanto. É só você andar para frente. Continuar segurando para frente. Que você vai cair na porta que a gente abriu lá. Toma um pouquinho de dano. Mas é bem pouca coisa. Vamos subir as escadas aqui. Esses inimigos podem ou não te atacar. Eu já fui atacado algumas vezes. Mas na maioria se você não mexer com eles. Eles não vêm para você. E aqui se você estiver vivo. Tem um sinal de invocação para a peregrina Belcler. Que se você quiser chamar. Ela ajuda bastante no chefe aqui. Eu não vou chamar. Eu vou sozinho. Ok. Os inimigos não vieram. Então vamos nos preparar para enfrentar o chefe aqui. Eu não sei se eu tenho. Eu tenho um lima aromático. Só para aumentar meu dano. Isso é totalmente desnecessário. É um chefe que são três inimigos ao mesmo tempo. Então se você quiser invocar alguém para te ajudar. E deixar as coisas mais justas. Fique à vontade. Eles são. Fortes contra ataques de corte. Mas são fracos contra ataques de perfuração. E de impacto. Começando aqui. Você já vai ser atacado por uma das sentinelas das ruínas. Não caia lá. Para você não ter que enfrentar as três ao mesmo tempo. Mate a primeira aqui em cima. Que as outras não vão te encher o saco. Se você tiver um escudo com uma proteção física boa. Ajuda bastante. Agora que a gente matou uma. As outras vão vir atrás. Eu vou ficar aqui só para poder acertar uns golpes. Se você ficar bem na pontinha aqui. Quando ele pular. Você tem a oportunidade de não levar a porrada. E acertar alguns golpes. Ok. A outra deve estar chegando. E ela vai pular atacando também. Então recomendo que você caia agora. E enfrente elas mesmo. É meio chato. É difícil que as duas deem sossego para você atacar. Elas atiram os escudos também. Então toma cuidado com isso. Au. Elas gostam de pular em você também. Mas a estratégia é. Se você não tiver com uma defesa muito boa. É ficar se esquivando bastante. E atacar quando você tiver segurança. De que as duas não estão batendo em você. Esse ataque giratório é o mais chato de esquivar. Defender é mais simples. Opa. Quando elas arremessam o escudo. Elas ficam um pouco mais agressivas. Você pode ver que a outra ali. Não está deixando eu sozinho. Mas se você tiver com uma arma efetiva. Contra elas. Elas tem pouca vida. Então você consegue matá-las rapidamente. Principalmente se tiver uma massa. Uma clava. E armas de impacto fortes. Que tiram uma boa quantidade de vida delas. É um chefe meio difícil. Para as pessoas que passam. Pelo jogo pela primeira vez. São três inimigos ao mesmo tempo. Se você não tem ainda um bom controle. Sobre a área. É meio difícil manter. A atenção sobre as três. Então. Muitas vezes pode ser recomendável. Se você quiser. Ter um pouco menos de sofrimento. Invocar alguma pessoa. Ou aqueles dois NPCs. Que a gente encontrou lá atrás. E eu levei o ataque giratório dela. Vamos matar ela rápido. Antes que ela me ataque de novo. E é isso. Você vai ganhar a alma da sentinela das ruínas. E uma bela quantidade de almas. Tem algumas portas secretas. Para a gente abrir aqui. Para descobrir as portas secretas. Nesse jogo. É só você colar na parede. E ficar apertando o botão de confirmação. O X. No caso do Playstation. O A. No caso do Xbox. É. Está difícil achar. Não é ainda. Aqui. Achamos uma. Eu sinceramente. Não sei a posição certa. De todas elas. Eu simplesmente. Vou indo de porta em porta. De parede em parede. E apertando o X. Até que. Uma passagem se abra. Aqui tem um baú. Com a magia silêncio. Lembrando que isso é necessário. Para todos os troféus. Vamos continuar procurando passagens secretas. Ok. Mais uma. Com um baú. Com um escudo alvo. Ok. Aqui não tem nada. Aqui tem uma moeda enferrujada. Oba. E é isso aí. Agora a gente sobe aqui. Passa por. Pela única parede. Que não é secreta. Aqui da área. Mas. Temos mais uma passagem. Dessa vez. Com inimigos. Daqueles explosivos. Então toma cuidado. E uma água rubra. Vamos continuar pela passagem aqui. Vamos pular. Pegar o item lá. Aqui são três ossos do regresso. Vamos pular de volta. Correta. Opa. Errei o pulo. Errei feio. Vamos para a passagem. Correta novamente. Não sei porque eu estou gastando. Joia da vida. Vou achar uma fogueira daqui a pouco. E dessa vez. A gente segue pela passagem. E passa correndo. É importante. Vai explodir. Ok. Agora que já explodiu. A gente pode voltar aqui. E pegar um item. Que é uma alma de soldado sem nome. E acender esta fogueira. Vou sentar nela. E viajar para a Majula. Gastar. As minhas almas. Vou aumentar um pouco o meu vigor. Só um pouquinho. Um pouco mais de agilidade. Ok. E voltar já. Para a fogueira. Do alojamento dos serviçais. Voltamos na Bastilha. Descendo aqui. A gente vai ter uma surpresa. Bem legal. Que é mais um perseguidor. Oba. Vou pegar a Clava Grande rapidinho. A Clava Grande. Ela é uma arma excelente. Para builds de força. Eu realmente recomendo que você pegue ela. Se você estiver usando builds. Ah. Caramba. De força. Obrigado. Senhor perseguidor. Aqui é um lugar terrível de enfrentar ele. Espaço zero. Para isso. Olha. Ele explodiu. Gênio. Levantou. Nem deu tempo dele fazer o que ele fez. Você realmente pode ir embora daqui. Pela escada. E ignorar ele. Até recomendo. Porque o lugar é chato demais enfrentar ele aqui. Nem vou atacar ele de novo. Porque ele está querendo roubar. Seu chato. Ok. Mais uma Titanita Cintilante. Vamos abrir o baú aqui. E vai ter o sino de sacerdote. Para você usar milagres. Se você quiser. E aqui uma. Encaixe para uma pedra de faros. Ela é bastante importante. Porque ela vai habilitar uma outra área. Que a gente não vai passar no momento. Se você quiser já usar a pedra aqui. Só para não gastar ela em outro lugar. Pode ficar à vontade. Mas eu vou ignorar no momento. Porque o chefe ali é um pouco difícil. A gente volta mais tarde. Vamos continuar então. A nossa exploração aqui. Pela Bastilha. Aqui vai ter um inimigo. Não vai ter. Perdão gente. Se você abrir. Fechar a porta por aqui. Você consegue. Pegar esse item. Que é uma alma de soldado sem nome. Vou abrir a porta de novo. Por que não? Não. E não. Não tem um inimigo aqui. Vamos quebrar esses barris aqui. Para pegar a chave da Bastilha. Agora sim tem inimigo. Com essa chave da Bastilha. Você consegue abrir aquela porta. Lá onde está o ferreiro. Sem precisar explodir a porta. Então também está a parede. Então está mais fácil também. De pegar essa chave. Na versão Scholar. Antes da gente continuar. Mais uma. Areazinha lateral. Para a gente explorar. Tem alguns itens. Para a gente pegar. Aqui tem. Três borboletas de fogo. Agora. A gente vai tentar. Pular lá. Do outro lado. Tem mais item. E uma escadinha. Para a gente subir. Não é difícil. Acertar esse pulo. Pegar uma grande alma. De soldado sem nome. E vamos subir as escadas. Isso aqui vai dar. Logo na frente. Do caminho que a gente estava. Mas vamos voltar. Para explorar. Esse inimigo está tonto. Vamos matar esses. Caras legais. Que explodem. Ok. São todos eles aqui. No caso. Se você. Não subiu aquela escada. Daria basicamente. No mesmo lugar. Só que você viria por aqui. Talvez. Pode ser empurralado. Pelos inimigos que explodem. Aqui tem uma porta super importante. Com nada. Viva o esqueleto. E vamos seguir aqui em frente. Abrir. Esta passagem. Vai abrir os dois portões. E isso vai fazer com que. Os inimigos explosivos. Que estão ali. Corram na nossa direção. E tentem explodir. Um deles. Até já fez o favor. Para a gente. Assim que. O portão abrir. Eles vão tentar levantar. E explodir. Vamos matar eles. Antes que. Eles possam fazer. Qualquer coisa. Contra a gente. Continuando por aqui. Mais um. Amiguinho explosivo. Opa. Mais dois. Amiguinhos explosivos. Cuidado com esse. Não seja afobado. Como eu fui. Vamos só terminar de explorar. Antes de. Ir por aquela passagem secreta. Esse aqui. Normalmente. Não vai fazer nada. Mas se quiser matar ele. Fique à vontade. Ok. Agora. A gente vai explorar. Venha por aqui. Tem uma passagem secreta. Interaja com a parede. Para revelá-la. Aqui tem um item. Que é uma. São duas flores verdes. E tem mais uma passagem secreta. Nesta parede. Ok. Tem mais um perseguidor aqui. Olha que legal. Eles colocaram um perseguidor. Nas áreas mais legais do jogo. Se você quiser ir embora. Fique à vontade. Ele não vai seguir você. Pelo corredorzinho ali. E ele vai embora. Inclusive. Permitindo que a gente explore um pouco melhor a área. O perseguidor não seja desagradável. Não dá agarrão aqui. Não dá agarrão aqui. É uma área terrível para enfrentar ele. Não dá agarrão. 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 E vamos continuar por aqui Tem um arqueirinho com besta A gente viu ele lá atrás E agora a gente tem a nossa vingança Um anel de junta conservante Eu vou equipar esse anel Ele é bem legal pra mim Porque ele faz com que Desacelere a Deteriorização Deterioração dos seus equipamentos Ou seja A sua arma vai quebrar mais devagar Isso é ótimo pra quem está usando Armas um pouco mais frágeis Como katanas e rapieiras Agora vamos dar um pulinho suicida Até ali Ok E a gente pega uma borboleta de fogo E três tochas Antes de voltar com um pulo chato Vamos cair aqui E seguir por este muro Com bastante cuidado Até o final E a gente pega Uma alma de guerreiro corajoso E um escudo de asa dourada Você pode voltar e tentar Fazer o pulo de volta e tudo mais Ou você pode Seguir por aqui mesmo Ignorar tudo Ai eu errei o pulo Que maravilha Que gênio Parabéns Esteops Isso é muito bom Bom Eu não vou voltar Para recuperar 15 mil almas É uma quantidade boa Mas eu estou com preguiça Então vamos voltar Para o caminho normal Até aquela Até aquele lugar Com as passagens secretas Ó Você está aqui Vamos seguir Lembrando que agora Vai ter os inimigos explosivos Aqui Aqui tem mais alguns Ui Consegui Cadê o Que me pegou de surpresa Não era você Ah era você Olha O cara explodiu sozinho Aqui Não tem problema Ok Aqui era o lugar Da passagem secreta A gente já pegou Tudo que tinha lá Então Se você conseguiu Voltar por aqui Ou Que seja Volta para essa sala Vamos continuar aqui Mais carinhas explosivos Ah não Sério Sério Ok Acho que são todos Se você subir Aqui em cima Vai ter mais alguns deles E Um inimigo petrificado Um inimigo não Um NPC petrificado Que a gente não vai usar Ramo perfumado Agora Então a gente vai Simplesmente Ignorar aquela passagem E continuar por aqui Aqui tem um tempero de cético E agora a gente vai fazer Umas quedas perigosas Umas quedas perigosas Que não valem exatamente a pena Mas Vamos mostrar né Eu errei Parabéns Novamente pra mim Não era aqui Ok De volta Onde eu fiz a besteira Com o pulo A gente tem que cair Ali Você cai em frente Pra cair Onde está aquele item Gente Deixa eu pegar Minhas almas De volta Né Claro E agora sim Vamos cair aqui Vai andando mesmo Aqui a gente pega Um braseiro da adversidade Agora a gente tem que Cair naquela Plataforma do meio Ali Então você pode Se alinhar com ela Aqui É terrível Visualizar Ok E a gente precisa Cair mais um nível A única coisa Que a gente veio pegar aqui Foi o braseiro mesmo Tá A gente vai estar de volta Naquela área Escura Que tem esse inimigo Que tem a pedra de faros Bários baús E etc E pra voltar lá pra cima É só entrar nessa Jaulinha Super confortável O cara tá bonito Vamos sair aqui E finalizar Essa área Puxa a alavanca Ignora aquela passagem Como eu disse Aqui tem Um inimigo Itens Oito joias da vida Eu gosto de joias da vida Alguns arqueiros Lá em cima Arqueiros não Eu não sei Soldados com bestas E um cara legal Aqui também Desculpem pelos nomes Que eu chamo Os inimigos Nesse jogo Gente E vamos abrir aqui A névoa Vou passar por ela E a gente chega Na elevação Dos pecadores Rapidinho Vamos subir Essa escada aqui Antes de mais nada E vamos acender Esta fogueira E as gárgulas E as gárgulas vão passar voando Para falar que elas Existem Oi o soldado Quase Estava prestando atenção Nas gárgulas Enfim Vamos sentar na fogueira E isso é toda A bastilha perdida A gente continua Na elevação dos pecadores No próximo vídeo Até mais E as gárgulas